salve salve rapaziada tudo bem aqui é o Ares e a gente tá aqui numa situação aqui muito legal aqui onde a gente vai tentar cada vez mais e derrubar os caras e a gente tá num conflito aqui muito bom aqui contra a Holanda e aqui vai ser contra Dalmé que lugar que eu posso aqui revidicar nada né e aqui a gente começou a guerra contra a Holanda cara Dalmé vamos ver o que aconteceu aqui na reforma só eles mesmos né 100% aqui aqui o giro tá rolando né na Holanda a gente tá vencendo eles e aí e aí 5 dias a gente chega aqui e derrota eles 5 dias é o suficiente para a guerra voltar a um patamar anterior e a gente vai derrubar rota de comércio improdutivo ferramentas aqui com a região da Toscana já era tiramos mas o botuano tá isolado deixa eu ver por que estão isolados ah vai precisar de... vai precisar mas de um porto né papel deixa de papel... pronto! foi do que não tem papel Santa Catarina Mercadoria Militar, cara, borracha e automotivo Borracha Passem portados Explosivos E vidro Engraçado mesmo sendo... E aqui a gente continua o nosso resultado A marinha Vamos dar uma segurada aqui... Lá vem a gripe espanhola, cara, quebrar todo mundo E tem a Bélgica E aí Estou pegando todo mundo que eu posso A região de Dalmer E aí E aí E aí E aí E aí Ah, essa gripe espanhola é maldita, não toque E assim a gente está avançando, né? Dá um mech caindo A guerra que parece não ter fim A guerra que parece não é maldita, não toque A guerra que parece não é maldita, não toque E aí E aí Nossa, a gripe espanhola é maldita, não toque A guerra que parece não é maldita, não toque Não toque Não toque Não toque Não toque Não toque O que foi O que foi O objetivo Não toque Cadê nossas tropas? Essa pandemia de gripe não é alguma coisa, muito próximo né? 15 dias, a gente vai chegar e virar guerra. Na Europa a gente soa a sofrer agora. Dois dias, um dia, chegaram na hora certa de virar guerra. Que a gente estava tomando, literalmente, igual a nova rede social indiana que vai substituir o Twitter. E a gente vai virar guerra agora. Já era para eles. Avançando rápido agora, gente. E a gente vai ganhar deles aqui. Países baixos. Eles não vão ganhar da gente. Para eles capturarem, bonito. E aí E aí E aí E aí E aí A bola vai cair agora. A Bélgica capturou. A Bélgica capturou. E aí 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 Quem pegou, jambi que nem sabe o que está fazendo aqui, preocupou o país, eles aceitaram? Acabou a guerra, número muito grande de 400 agora. Agora a riqueza se tornou total, ponto 1, maravilha, estão contratando mercadoria de governo caro como explosivos, nós somos o maior do todo mundo explosivos e mesmo assim a gente vai fazer mais, vidro a mesma coisa, vamos expandir toda a parte de vidro aqui e em seguida a gente vai pegar a parte de ferramentas, onde nós somos o segundo ao mercado do mundo e vamos trabalhar a parte de ferramentas, isso vai fazer com que o número de descontentes e radicais vai cair bastante. Ao mesmo tempo que a gente vai ver aqui, o maior problema que a gente está tendo na fábrica teixo, vamos investir pesado em fábrica teixo, geração de ferramentas que a gente já fez mais energia. O uso de energia é um problema grave aqui, ao mesmo tempo que a gente vai começar a fazer isso em 29 semanas, vamos começar a fazer algumas mudanças aqui em relação as colônias e capital aberto, a gente não tem capitalista suficiente, 221 então, máquinas de costuras elétricas, elétricas, elásticos assim, a gente está tentando fazer tudo que eu tenho de mais rápido aqui. Fábrica de mobília, né, vidro, porcelana, sopradores automáticos de garrafa, cozinha siderúrgica, caloreira aberta, tudo bem e tranquilo. Vamos consumir um pouquinho mais de carvão, mas está tranquilo. Estaleiro, navio a vapor o tempo inteiro, investe pesado mesmo, indústria de armamento, português de ferrolho. Quero melhorar isso. Agora vou botar capital aberto. Pronto. Pronto. Universidade. E essa brincadeirinha... Talvez nos ajude bastante. 119. Minas de chumba, não é bom ou diesel? Campos madeireiros. Campos madeireiros. 1. Caio de peixe. 1. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 10. Pronto. Assim que a gente começa a vencer. 10. 10. 10. 10. 11. Obras estão fluindo bem. Mercadorias militares caras. Humum. Não tem o que fazer. E aqui qual o problema? Alguém tá pagando 203 mil de mercadorias de outras, que eles têm 185 mil... Nossa... isso aqui é só a administração do governo. Jesus Reduzi bastante isso Instituição Todas no talo As leis tranquilas A gente não tem nada Separação total, burocratas eleitos É, a gente chegou no ápice Do ápice do ápice É, fim da epidemia Tá quebrando a gente Fábrica Têxtil Costura artesanal A gente deveria fabricar mais Não é por nada não Mas essas usinas elétricas aqui que eu tô fazendo Lá na frente vai me ajudar bastante Eu tô nesse déficit eterno Esse é o problema Paraná Mais seis meses O que o Haiti quer arrumar O que o Haiti acha que eu quero fazer naquela região Pior que eu não tenho interesse a mais nada Olha só A revolta capitalista do povo Olha eu acho que É aqui A região da Holanda Vamos aumentar aqui algumas coisas Incorporar A população muito humilde Trazer esses caras pra cá Não é a melhor ideia que eu tive não Indústrias elétricas Nossa O que é uma indústria elétrica faz? Deixa eu ver que é um general mais próximo Deixa eu ver que é um general mais próximo Norte da Alemanha Norte da Alemanha e Japão Norte da Alemanha E aqui eu vou vir pra cá Pra liquidar com esses caras Aqui é a região de Brunei A região de Brunei Porra A região de Brunei É Acho que não tenho nenhum mirante aqui É Acho que não tenho nenhum mirante aqui É Ernesto Pessoa trazer o cara pra cá. Eu acho que vai ser isso aqui, uma combustão que eu vou fazer. E vamos ver o que vai rolar aqui. E vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. E vamos fazer o máximo. Sete dias que eu vim pra cá. Vamos ver. E aqui a gente vai lutar contra os caras de qualquer maneira. E aqui a gente vai pra cima dirigindo outra. Então é isso que vai parar o vídeo gente. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. E aí 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 E aí